Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Vegeta virar o projeto? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu trouxe mais tempo pra vocês um vídeo sobre a atualização do Power Wars. Lançou outro agora, eu vou falar pra vocês o que tem na Tendlog e o que o cara falou. Deixa eu deixar o meu atualizando, porque esse aqui falou que 70... Ah não, é o 73, eu acho que é o total, né? Só queria que soubesse que estou a publicar algumas pequenas atualizações para a aplicação para corrigir alguns bugs menores, mas ficando bugs que impedem o usuário de jogar o jogo em certos casos. Então eu li que essa atualização é pra quem não tá conseguindo abrir, galera. Antes do lançamento eu faço o meu melhor para testar o aplicativo, mas às vezes há certas coisas que eu sinto falta. Não gosto de publicar pequenas atualizações depois de um grande lançamento, né, que fosse personagem. Desculpa por qualquer inconveniente, uma nota menor. Quando você tem a opção de atualizar o jogo, você vai notar que ele diz 73.2 MB. As atualizações substituem seu aplicativo atual com a nova atualização. Não significa que sejam adicionados novos 73.2 MB, né? Só queria que soubesse para evitar confusões. O meu aqui foi até menor, até menos que o que ele falou, né? Vamos dar uma abrida aqui, vamos ver aqui. Eu também queria testar algumas coisas novas que lançou aqui, que eu não deu pra mostrar no outro vídeo, né? Eu tava fazendo, acho que o Story Mode do céu, né? Deixa eu ver onde que eu cheguei. É, eu fiz os três primeiros. Deixa eu voltar. Vou voltar de novo. Eu tenho os outros pra fazer também, mano. Um versus um eu tinha testado, né? Mas vamos ver um versus um aqui. Outro personagem. Eu fiz com o Jiren e com o Vegeta Blue, né? Cadê o Goku aqui, mano? Tem esse Goku? Tem esse Goku? Goku versus o Vegeta. Vamos embora. Vamos fazer pegar aqui na casa do câmera. Mano, esse negócio da câmera eu curti muito, galera. Deixa eu carregar o meu também, porque daqui a pouco ele vai começar a vir pra cima. Não sobe. Não deu tempo. Baixa. Caramba, até abaixando aí, tá acertando. Acabou de te dar um combo no cara aqui. Aqui ele não tirou vida pra caramba já. Sai fora, Vegeta. Toma o meu, então. Ele já ia soltar o dele, já. Caramba, aí tá parecendo o Kuririn. Não para de soltar o poder. Não para de soltar o poder. Deixa eu soltar um pouquinho aqui. Soltar uns três presentinhos. Olha isso. O tanto que o Vegeta tá soltando. Calma aí, mais um. Vale graça. Mais um. Toma na cara. Nossa. Legal aqui. Os poderes parecem que estão mais rápidos, mano. Caramba, sacanagem, mano. Ele virou Blue. Que vacilão. Nem eu sabia que tinha como fazer isso. Toma também, porra. Eita, tá uma treta aqui, louco de... Quem solta mais poder em quem. Eu fui tentar acertar ele e me acertou. Toma mais um. Toma mais um. Caramba, tá uma troca de favores aqui que, pelo amor de Deus. Toma mais um. Ele tá longe de mim ainda. Bom que eu consigo anular esse poderzinho que ele tá soltando. Tá vendo? Só na cara. Mais um. Dá mais um aí na cara e finalizou ele. Na porrada ainda. Ah, Goku ganhou do Blue, pô. Sabe sacanagem. Vamos voltar aqui pro menu. Eu queria testar essa luta aqui. Team Battle. Eu queria testar mais um Team Battle. Com três pessoas e três. Eu vou fazer meu time. Eu vou ser o Dillian. Goku. E o Vendido Sardin. Pra ver se ele vira ou outra forma, né? Deixa eu ver. Eu vou pegar... Esse Goku aqui pra eles. É a segunda página aqui. Os personagens são um pouco mais fracos, né? Nem sei. A maioria não sei quem que é ali. Esse aqui. Esse aqui eu acho que é o Cooler, né? O Cooler... Não. Esse aqui é o Cooler Final Form. Esse aqui. Tem outro desse chifre dão aqui. Tem esse de baixo aqui. Mas esse aqui é o Cell. Dillian. Dillian não. Brawley, pô. Dillian é do meu time. Vamos pegar essa fase da rua aqui. Vamos ver essa treta agora. Vamos pra jogar um poderzinho já do cara, já? O cara tá me acertando, mano. Caramba, nem sei o que tá acontecendo aqui. Vou acertar o Brawley ali mesmo. Pra ver se os caras conseguem transformar, mano. E também eu não testei um negócio, galera. Como que faz pra... Eita. Pra que eu me transforme, tá ligado? Deixa eu pegar ele aqui. Já que tem duas pessoas acertando o Brawley. Meu camarada e eu aqui. Ele tá virando a câmera pra lá, tá vendo? Eu posso dar uma sequência nele. Deixa eu vir aqui. Mais uma nele. Ele tá bem posicionado, os tiros, galera. Caramba, eu tomei dano do nada. Agora ele virou em mim. Toma o pirulito. Toma o pirulito. Toma o pirulito. Ah! O meu Goku. Não é que eu acho que é o meu Goku, né? Vem, pô. Vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Caramba. Não, não, não. Vegeta virou Blue. Deixa eu finalizar esse aqui. Pronto. Já foi. O meu tá virando de lá. Quem que é? Deixa eu pegar de longe aqui, que eu sei que tô acertando ele. Vamos aí. Vamos aí. Esse aqui é o cara que fica só distante. Só sentando. Nossa, o poder chega nele. Finalizar ele com o pirulito também. Já foi. Agora só tem um. Quem que é o outro? Caramba, e que que é isso? Do nada, ele começa a me assentar, tá ligado? Tá um pirulito. É. É. Deu pra finalizar rápido ainda. Vamos dar um home aqui. Vamos continuar naquela parte da história lá mesmo. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mostrar alguma coisa. Treinamento é treinamento mesmo. Eu acho que eu não tenho dinheiro ainda pra pegar, né? Quarenta. Não preciso ir cem. Porque eu tenho que pegar o Frieza, mano. Ah, é. Eu ia testar, ver se eu conseguia transformar, né? Eu não sei se é carregando o Ki inteiro. Vamos pegar aqui o Vegeta. Contra um cara fraquinho. O Kurin vai... Fica esse aqui, que eu nem sei o que que ia seguir. Só pra eu ver como que funciona a transformação. Vamos pegar a fase torneio. Não sei se tem que carregar o Ki inteiro igual a maioria dos jogos, tá ligado? Vamos lá. Vai aparecer alguma opção. Eita. Não tá pensando que o cara é um bundão? E o cara tá me acertando o combo aqui? Calma aí, galera. Colocar. Pra eu me errar. Mas a acidez aqui é bom porque... É o metrador do inferno aqui. Nossa, mas o cara não para de me acertar, mano. Eu tô com o Ki inteiro. Como que faz pra virar? Ah, é só apertar mais um pouco, tá ligado? Vamos ver se eu consigo virar a Blue aqui. Pode bater à vontade, ó. Ah, ele exagerou já. Deixa eu me afastar um pouco dele aqui. Ele tá vindo, babando. Ah, sim. Você carrega o seu Ki e depois aperta, galera. Vamos ver. Eita, mas esse cara é chato, mano. E os poderes dele são rápidos ainda. Que sacanagem. Meu molerdão. Deixa eu dar um combo nele aqui no quentinho. Não, você não vai carregar o seu Ki, não. Que sacanagem. Então, pô. Eu, tu. Tu e eu. Olha, ele vai soltar um monte de poder. Bom que não tira tanto, assim, não. Não sei se o poderzinho tem que soltar. Mas é gigantesco, mano. É como se fosse o meu Kame-A. O poderzinho dele. Deixa eu dar um combo aqui. Caramba, se ele continuar assim, mano. Não tem como fugir, ó. Esse sequência que ele dá, não tem como fugir. O Blue Vedita Blue vai pro saco, já. Eita. Ué, ele tava no meu canto. Ah, ele teleportou. Ele também tentava form, mano. Olha o tanto de vida que aumentou dele. Olha o tamanho dele. Caramba, o que é isso aqui? Ele virou o incrível Hulk? Eu tô com um pouquinho a vida. O cara tá com a vida cheia ali. Ai, ferrou. Eita, o que é isso? Rapaz do céu, o que é isso? Ele fez tipo um Vortex muito louco ali. Olha o que é isso aqui. Olha o que é isso aqui. E já era, Vedita Blue. Sei lá, acho que deu xablau, hein? Ou eu dou... E já era. Que é isso. Ou eu combo ele agora ou eu morro. Caramba! Eu sem vida consegui ganhar do cara. É um milagre. Eu sei que sempre acontece um milagre, né? Esse aí foi um milagre. Mas a transformação, galera, é só você carregar seu kick e depois apertar, mano. Que da hora. Vamos fazer aqui um pouco das novas missões de modo história. Esse aqui já é tenso, já, mano. Se os caras tiver outra forma ainda, aí piorou a minha situação. Sempre vai ficar um palhaço lá atrás só acertando o poder, ó. E é o palhaço que eu acabei de enfrentar ainda. Se eu parar pra ver um... Os outros todos vão me acertar. Caramba! Não, 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 não. Os outros estão mirando aqui, mano. Sabia. Se eles acertarem minhas costas, já era. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Hum, deu tempo. Carregar um pouquinho aqui. Esse aqui tá na metade, ó. Olha o tanto de dano. O cara deu, mano. Hum. Esse aqui tá virando. Caramba! Eu jurei que eu ia fugir daquele ali. E aí, pô. Finaliza, finaliza, finaliza. Não deu tempo, não. Hum. É mesmo. Será que eu tenho o poder de... De virar sem... Sem transformar? Vamos ver. Não já foi. Não tem, galera. Eu não comprei. Tipo assim, como eu já comprei... Como eu não comprei ele, não tem, ó. Deixa eu pegar o que eu tô mirando lá embaixo. É mais fácil eu derrotar do que ficar mirando em outros. O meu poder é igual o deles, ó. E eu tô... Pelo que eu tô vendo, esses caras aqui são os que fogem. O que vai pra cima é só aquele lá mesmo. Toma esse daninho. Opa. Eu tô mirando o cara de lá, ó. Aí, agora ele veio, ó. Tá vendo? Eles atacam e fogem, ó. Agora ele veio me atacar. Tô mirando o outro, ele tá vindo pra cima. Opa, esquiva. Deixa eu ir pra cima do cara, então, vai. Vem aqui, cara. Você não tá me acertando? Tá. Caramba, esse aqui tem bastante vida, hein? Se eu tivesse comprado o Tranks, galera, Sayajin... Aí eu acho que eu teria já a forma dele. Como eu não comprei, eu não tenho. Vem aqui, pô. Hum, agora é só combar. Só combar o finalzinho da vida dele, já era. Tô acertando o da frente ainda. Eu nem tava mirando isso aqui, tava mirando o outro. É bom, já abaixa a vida dos dois, já. Eu não consigo acertar isso aqui, eu tenho que alocar, realocar ali. Ah, isso aqui lá tá com pouca vida mesmo. Vamos finalizar isso aqui. Já era. Agora toma na cara. Eita, rapaz, passou longe. Tiro pra cima dele. Adeus. Só finalmente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não fuja. É, ele morreu como? O poder nem tava indo pra ele e morreu. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês uma pequena atualização. Então, quem atualizou da outra vez? Tá dando um erro no seu Power Warriors? Atualize de novo que isso aqui vai funcionar 100%. E só felicidade. Valeu, galera.